E olha que maravilha, eu tô no Shopping Albrás, numa loja linda, de blusas lindas, aqui no Shopping Albrás, na loja 1052, no primeiro andar, é primeiro andar, marca aí no seu bloquinho, se você vier para o Shopping Albrás, já marca no seu bloquinho, loja 1052, aqui eu tô, Confecções Áreas, eu já vou mostrar aqui nos manequins, olha que maravilha, gente, é blusinha de R$13,00, olha, essa daqui, olha que diferente, gente, olha que linda, uma viscolaica maravilhosa, uma viscolaica encorpada, gramatura pesada, variação de cores, uma blusa dessa, você vai pagar R$13,00, eu vou falar para vocês que as comodidades da loja é a melhor, a gente envia a partir de 20 peças, tá? Já entre em contato nesse telefone aqui e já faça seu pedido, olha que linda essa daqui, as blusas daqui da Confecções Áreas, é um sucesso, é recorde de venda, aqui no balcão eu tenho novidade para mostrar para vocês, é blusa a partir de R$13,00, vou mostrar que aqui tem uma que é recorde de venda, Olha essa blusa que é recorde de venda, R$16,00, olha que blusa linda, gente, deixa eu falar, pelo decreto municipal de São Paulo, as lojas e o comércio em geral na região do Brás e em todas as regiões vão estar fechadas, Mas a Confecções Áreas está enviando a sua mercadoria para qualquer lugar do Brasil, ônibus de excursão, transportadora, vans que vêm aqui para o Brasil, não é isso, Rosélia? A gente só não envia correio por enquanto, pode fazer o seu pedido, mesmo com a loja fechada, a Confecções Áreas está enviando para você. Vou mostrar essas daqui, olha que blusa linda, olha que maravilhosa e o melhor de tudo é que a gente tem variação de cores, Essa daí, por exemplo, é R$13,00, olha essa outra que linda, gente, ó, e trançado aqui no ombro, R$13,00, vamos para mais uma, Essa daqui é de amarrar no braço, por R$13,00 também, ó, cada uma mais linda aqui, olha essa aqui bonita, olha esse detalhe aqui do busto, linda por R$13,00, Vamos mostrar mais, alcinha mais larga por R$13,00, é essa? Eu tenho R$13,00 com qualquer uma, R$13,00, é muito barato, essas blusas são muito bonitas, Rosélia, gente, olha essa outra que linda, ó, Abertura aqui no ombro, com muita delicadeza, fabricação própria, ela tem um capricho com as blusas dela, Ela vende bastante, ela entrega para qualquer lugar do Brasil, aqui nos ônibus de excursão, tá? Ônibus de excursão, olha isso, olha esse detalhe aqui do busto, por R$13,00 também, maravilha, vamos lá, mais novidades para vocês, Piscinha fina, com esse detalhe aqui, gente, por R$13,00, é um sucesso a confecções áreas, você pode fazer o seu pedido, Olha, comece a vender, uma blusa dessa você pode vender aí na sua cidade por R$29,99, você está ganhando muito dinheiro, tá? Olha isso, aqui você só vai pagar R$13,00 apenas, olha que blusa linda, que detalhe lindo, E nós temos com gripe também, esse gripe maravilhoso, essa renda maravilhosa, é R$13,00 também, Então a confecções áreas está um sucesso, o melhor de tudo é que a gente tem variação de cores, Frisa bem, Léo, essas blusas lindas, lindas, olha, da outra vez foi um sucesso, todo mundo apaixonou por essas blusas, A Rosélia, uma querida, você chegando aqui pode entrar em contato com ela, pode falar com ela, A única peça que nós temos por R$16,00 é essa maravilhosa aqui, essa lindona por apenas R$16,00, As demais peças você vai pagar apenas R$13,00, Olha gente, aqui o bacana é que toda semana chega modelo novo, que é loja de fábrica, que maravilha, Gente, é cada uma mais linda que outra, olha, é cada uma mais linda que outra, Nesse paredão aqui, qualquer uma você vai pagar R$13,00, só esse modelo aqui que você vai pagar R$16,00, A gente envia a partir de 20 peças, ônibus de excursão, transportadora, vans, dependendo de onde está aqui na localização do Brás, A partir de 20 peças, pode ser peça, mas não só peça 20 peças não, peça 30, peça 40, peça 50, né Rosélia? Porque aqui a Rosélia da Confecções Áreas, ela não mudou o preço não, continua R$13,00, não é verdade? Tudo aumentou, só ela não aumentou na loja dela, então eu quero que vocês venham aqui mesmo, Vocês entrem em contato, aqui no Shopping Albrás é loja 1052, O Shopping Albrás está localizado na Rua Rodrigo dos Santos, Rua Rodrigo dos Santos 91, não tem erro, Aqui nós estamos no primeiro andar, que maravilha! Olha aí, hoje eu estive aqui na Confecções Áreas, primeiro andar, Shopping Albrás, eu estive com a Rosélia, Obrigada viu Rosélia? Muito obrigada! Obrigada a você pelo carinho, obrigada a você pelo atendimento, Obrigada a você por mostrar essas peças tão bonitas, com preço tão bom. Olha gente, está vindo aí o curso online do Cacau, o curso online são 10 páginas, 10 módulos, Não deixem de adquirir, você que quer ser empreendedor, você que quer sair na frente, Não deixem de adquirir esse curso, está vindo o workshop, onde eu vou explicar todos os passo a passo, Para vocês ficarem por dentro de tudo, adquirir prática, conhecimento e sair na frente. Outra coisa, vai vir aí um ebook, um resumão de tudo que vai vir de novidade no curso, Por um precinho excelente, o curso online de Cacau é um sucesso, Entre em contato em todas as plataformas, para vocês ficarem por dentro de tudo, Não deixem de adquirir, não deixem de compartilhar, não deixem de se inscrever, E quando se inscrever, acione o sininho, para receber as novidades aqui, Da Áreas Confecções, Confecções Áreas é um sucesso, beijos e próximo vídeo.